Boa noite pra todo mundo, vocês não tem ideia do que é estar aqui. Imaginem o que é 30 anos acompanhando uma pessoa, começando, olha que maravilha, 3 anos fazendo um trabalho, vendo numa tela essa pessoa, depois 30 anos sendo aclamado por esse trabalho e de repente estar junto com o original no mesmo palco, conversando com ele, tocando nele, dividindo com ele o que eu passei e agradecendo ao que eu passei. Eu também agradecendo a você, porque você pôs uma voz, né? Você foi através do meu, com a voz dele, eu através dele, saindo. Então, somos almas tremendas. Ele vai pra minha cara. Ok, mas você vai, 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 vai dizer em português, cálice, cálice. Não, você é a primeira, a primeira. E depois em mexicano. Nelson, Nelson, faz em português Nimi e o Kiko Nimi, a gentalha, a gentalha, pode ser? Ok. Começa, começa com ele? Vocês que mandam. Ah, então... Quem começa? Espanhol, em espanhol ou em português primeiro? Primeiro. A gentalha? Vamos começar primeiro com... Você não vai com minha cara, ok? Não é simpatizas? Você não vai com a minha cara? Vai sofrer hoje, ó. Tchusma, tchusma! Vai.. Péssimo J papierffe... Chidonha, chidonha. Cália. 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 Cália, tchusma. Cália que cava lespla... Ele quer me pegar. Cália, calia-se. Cália-se. Você me deixa... Muscul. Querido público... Querido público... Não, é em português! Querido público... Ok... Querido público... Eles como... Público querido... É isso... Público querido... É agora... É nessa ocasião... Agora, neste momento... Neste momento... Eu quero... Eu quero falar... Como... Carlos Villagrán... Vou falar... Muy despacio... Tengo muito que agradecer... A todos vocês... Eu quero agradecer... A todos nós... A toda a presencia... A todo o povo brasileiro... Cumprimos... Cumprimos... 40 anos... Com o programa... Em México... Viveram 40... Viveram 40 anos de programa... No México... 30 anos de programa... No Brasil... No Brasil... E eu venho até aqui... Para... Para... E a todos vocês... Muchísimas gracias... E aqui... Para dizer a todos... Muito obrigado... Que Deus nos bendiga... Que Deus os abençoe... Eu quero... Eu quero... Agora... Llevar-me... O grito mais forte... Desta noite... Vamos lá... O grito... Ele agora quer receber... O grito mais forte... Desta noite... É... No... Só porque... Eu quero levar aqui... É... O grito mais forte... Desta noite... É... Que viva São Paulo... Muito obrigado... Muito obrigado... Obrigado a todos... Obrigado...